Aonde você vai Ei, aonde você vai Antes que você se esqueça Ainda somos iguais Ei, aonde você pensa que vai Apesar de tudo Eu só quero mais Quando você me disse adeus O meu mundo caiu O meu chão estremeceu As estrelas caíram Todas lá do céu E da janela pude ver A nuvem escureceu O meu quarto E a chuva então molhou O meu rosto O meu cabelo A minha roupa Chorei Volta Tudo é cinza sem você Volta Ao menos pra eu te dizer Volta Volta Que eu te amo Te preciso Volta Eu já te fiz promessas E não cumpri E não cumpri Nenhuma delas Eu já deixei Eu já deixei tudo Volta Volta Que eu te amo Te preciso Volta 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 Que eu te amo Eu te preciso de volta